... Beijar, eu gosto, beber, adoro Qualquer lugar pra mim, tô com qualquer paixão E se tiver em vaga, tô pronto Se é festa, me chama, mas tô sem fresquinho e sem limite O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz nada, a gente bota e solta a voz da alma E no outro dia nem me lembro É peço, é meu defeito, eu bebo mesmo, mesmo, mesmo Bebo mesmo, no outro dia É meu defeito, eu bebo mesmo, mesmo, mesmo E no outro dia nem me lembro É peço, é meu defeito, eu bebo mesmo, 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 mesmo O outro dia nem me lembro É que é isso, senhor! Faz barulho aqui! É que é isso, senhor! Incendiando a galera, Fernando e Sorocaba! O Fernandinho, pai da Camila e da Alice, de Jiparaná para o mundo! Ei, que beleza! Eita, eu, Sorocabão! Fernando Fakri de Assis, casado com a Bia, pai do Théo e da Fernanda! Os meninos estão crescendo, né? Os prejuízos estão... Os pequenos estão ficando grandes, tá rápido! Pequeno, pequeno, faz tempo já, né? Faz tempo, tá indo, tá indo! Que legal! Graças a Deus, um beijo para minha esposa, para a Bia, Théozinho, Fernanda! Obrigado! Obrigado!